Dinheiro, pois. Por exemplo, aqui, aqui, temos bué dinheiro, não é Lila? Bué dinheiro, pois. Mais uma mila. Vieram-nos aqui entregar isto outra vez que era o bilhete de barco. Ontem vieram-nos entregar uns elefantes que tínhamos comprado. Porquê? Porque a Carolina se esquece das coisas nas lojas. É o Arnold. Olha aí, Arnold, a Predator. 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 A Predator A Predator. Uh, três, três. Vim para casa agora, mais um longo dia. Os dias são cheios aqui, meus amigos. Gaste a sapinha toda, cheios e ricos. Lila, gostas da Tailândia? Gostaste? Gostaste? Tailândia é o de Macau. Até agora? Até agora? Não sei, é diferente. Mas gostaste mais de passear aqui porque tem mais coisas. Passeaste menos lá. Vamos lá para passear um pouquinho. Goste. Não sei o que é que é. Ficou-se daqui uns dias e era o aniversário. Era o meu aniversário. Não, era o meu. Era o meu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não! Direto da árvore. Só na Tailândia. Lumpini Park. 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 Bonito ou não, Lila? Porque a vida é isto É ir para um país Estar lá uns tempos Viver lá Comer as frutas de lá Conhecer as pessoas de lá Isso tudo Depois ir para outro E outro E depois escolher Um para ficar Dinheiro Pois Por exemplo, aqui Aqui Temos bué dinheiro Não é, Lila? Bué dinheiro Pois Bué dinheiro E não faz sentido A cena é arranjar um Algo que se goste E o dinheiro cair E o pessoal viajar De preferência Algo que dê para fazer Enquanto se está a viajar Que é aquilo Que eu gostava de fazer E que estou a Tentar fazer Eu vou estar aqui Para você Cidlam E central, rolover aqui, fogo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.